Fala aí gente, aqui é Thiago Dicotaco. Nesse vídeo aqui eu quero saber a opinião de vocês. Eu estou com quatro edições diferentes de Cavaliga do Zodíaco e quero saber se vocês querem saber porque eu faço um vídeo sobre uma opinião sobre essas quatro edições. É Cavaliga do Zodíaco Watch Canvas, Cavaliga do Zodíaco Sank Show e Cavaliga do Zodíaco Episódio G e Cavaliga do Zodíaco, a primeira edição de Massami Kuromada. Os outros são todos spin-offs. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês querem uma comparação entre essas quatro edições. E vocês veem claramente até na capa que os traços são diferentes. O Kuromada é assim, você deseja que o Massami Kuromada na Megumi, o cabo é assim. Esse daqui do Shimaki Kuromi, também é diferente. E essa edição aqui de Watch Canvas, deixa eu ver quem desenha Shiori e Tesshioubi. Todos eles são diferentes. Então eu quero saber a opinião de vocês, se vocês querem um vídeo fazendo uma comparação dessas quatro edições aqui. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e deixe aí um comentário. Valeu, obrigado.